Fecha a mamãe, só vou encostar aqui. Só vou encostar aqui, tá? A gente já desconhece. A gente precisa só colocar em você o microfone, né? Ah, pega um segundinho. Temos aí. Agora, conversar, você gosta de conversar, né? É, mas aqui dentro a gente tem que poupar as palavras quando se conviver. O que é que a Bahia não tem? Até eu chegar a roubar um livro de um milhão de reais, tudo começou assim. Por causa de Carlos Miranda. E esse cara, infelizmente, ficava sentado, consultando naturalmente ali. Só que a gente ia imaginar que ele era isso de jeito nenhum. Ele, com todas essas coisas que ele já aprontou, que você sabe, de roubo, etc. Ele não era uma pessoa má de coração. E o Laércio ficou aqui um mês antes, pesquisando. E a gente não tinha a menor ideia de quem ele era. Essa é a foto dele, atual. É um cara que estuda pra isso. Infelizmente, o cara estuda pra isso. Foi localizado o nome de Laércio Rodrigues. Laércio Rodrigues de Oliveira. Laércio Rodrigues de Oliveira. Laércio Rodrigues de Oliveira. Os ladrões mais procurados por furto de livros e viaturas. Ele se enrolou bastante. E os furtos despencaram. Que prova também que cadeia resolve, né? Cadeia resolve. Mas uma coisa que me dói muito mais é saber como uma grande parte da elite brasileira se relaciona com o passado. E que o passado é uma mercadoria a ser consumida privadamente. Isso é monstruoso. Caro Laércio. Escrever uma carta como essa não é tarefa fácil. Agora, se você achar que não deve conversar comigo pelo motivo que for, não se acanhe em jogar essa carta na lata do lixo. Vem vender e o vento levando a ver que tem que matar, roubar e prostituir. Eu nunca mais ir de passar fome. Escala de chavar.